A reportagem especial de ontem da Embrapa Caprinos, você acompanhou o funcionamento e o processo da pasteurização do leite de cabra e viu ainda como devem ser os procedimentos na queijaria. Agora, mais dois ensinamentos importantes passo a passo. Acompanhe. A fabricação de queijos envolve três etapas. Pasteurização do leite, preparação de fermento e a produção do queijo. Pasteurização. Antes de ser pasteurizado, o leite deve sofrer nova filtragem em um filtro de tela milimétrica para reter os resíduos que possam vir da ordenha e colocado em um recipiente de alumínio ou aço inoxidável. Para a pasteurização, você vai usar uma panela grande para a água, um recipiente para o leite, um filtro de tela milimétrica, um termômetro e uma espumadeira. Esses utensílios devem ser limpos e desinfetados em solução clorada. Para a fabricação de queijo, normalmente usa-se a pasteurização lenta ou caseira. Para iniciar a pasteurização, aqueça a água até 75 graus. Coloque o leite no recipiente, fazendo uma nova filtragem. Ponha o recipiente com o leite dentro da panela com água, como em banho-maria. Com a espumadeira, mexa o leite para fazer a homogeneização. Continue mexendo até a temperatura do leite chegar entre 62 a 65 graus. Vá mexendo e mantendo o leite sob essa temperatura durante 30 minutos. Para conservar a temperatura, ligue e desligue a fonte de calor conforme a necessidade. Após esse tempo, retire o recipiente com o leite e coloque-o para resfriar em água corrente até que o leite atinja a temperatura de 35 graus. Agora que o leite de cabra, principal matéria-prima do queijo, está pasteurizado e à disposição, vamos à segunda etapa, que é a preparação do fermento. Fermento láctico ou isca. Para proporcionar sabor específico, odor e consistência ao queijo, é utilizado o fermento láctico, que também é chamado de isca. A isca, que vai servir de base para o fermento, pode ser adquirida em laticínios ou no comércio como cultura liofilizada. Na falta, pode ser usado iogurte natural. Todo material a ser utilizado na preparação do fermento, deve ser esterilizado em água fervente por 15 minutos. Preparo inicial da isca. Para o preparo da isca inicial, coloque o leite fresco num recipiente, ou seja, na mamadeira, e aqueça a 90 graus por 30 minutos ou em ebulição por 15 minutos. Resfrie o recipiente em água corrente até a temperatura de 30 graus. Não coloque termômetro. Meça a temperatura com as costas da mão. Para cada 100 ml de leite, coloque 2 ml de isca adquirida em laticínio. Caso seja adquirida a cultura liofilizada, adicione a quantidade indicada pelo fabricante. No caso de utilizar iogurte natural, a temperatura do leite deve estar a 42 graus. Agite para facilitar a mistura e deixe repouso em temperatura ambiente por aproximadamente 12 a 15 horas. No caso de iogurte, o tempo de incubação é menor, de 4 a 5 horas. Após esse período de repouso, guarde em geladeira até fazer a repicagem, ou seja, a preparação diária do fermento. Este processo de preparação da isca inicial deve ser feito uma vez por semana para manter a isca ativada, ou seja, viva. Esterilizar o leite Resfriar em água corrente Adicionar a isca Deixar em repouso Guardar o fermento em geladeira Lembre-se que o bom fermento deve ter Aroma e sabor ácido Coagulação rápida E ausência de bolhas de gás